Música Eu vou desconstruir aquela que eu tinha feito errado Maravilha, agora ta tudo certo Maravilha gente, agora é só continuar, deixa eu ver se aquele Esse vídeo vai ser um pouco mais longo também do que o ultimo Caraca, ela vem pra cá? Eu acho que eu ia ganhar muita coisa boa dela se eu ganhasse dela Ela ainda tá com o negócio do delirium cara, não sei se eu consigo matá-la Música 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 É! Você não vai, não vai! Oh, Sadara! O seu sacrifício não será em vaina! Aquele beijo que te amou, vai pegar o baita! São tantos fãs, esse dragão e o grifão! Eles vão continuar tentando, mas eles não amarem como nós! Nossa, esses gêmeos são tão doidos! Doido, cara! Só água! Agora eu vou ter mais decomans! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você é um bom dia! It's time for a dance! Ah, eu já não tenho nenhum ponto. Tá bom. cuidado com as contas isso aqui vai aumentar mais a dificuldade do que tudo eu estava olhando um negocio ali atrás e do nada eu começo a me atacar tem alguma coisa aqui eu tenho certeza um dior não olha o franguinho eu não fiquei doido dessa vez você está falando com quem mulher? não 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 Agora eu vou dar uma olhada nas energias que tem combinando um pouco visão com as outras magias. Eu vou dar uma olhada nas energias. 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 Vámonos! 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 Esses que se me enganou... A magia de recorrupção ela ganha sozinho... A magia de recorrupção ela ganha sozinho... Vámonos! Que foda! A magia de recorrupção ela ganha sozinho... Vámonos! Fogo é muito bom mas só que a minha de fogo não tá forte o suficiente... E melhorá-la bastante Eu vi esse caso que ele já não está chegando no journal Acabei encontrando o journal mesmo assim Um journal Preciso de magia Tem que pegar tudo que é magia Faz tempo que eu não encontro aqueles lugares que eu Que eu consigo várias magias Deve ter um já já Não, não estou me ajudando Foda-se dos caminhos para trás Não estou me ajudando A esposa de morrer Não estou me ajudando E isso aí O que é que é que é? Não estou me ajudando Não estou me ajudando A esposa de morrer Vem Não estou me ajudando Ela acumulou a Master essa de full, na verdade Porque eu só... Ah, isso é pouco! E aí Take it down Look at you, scurrying Do it You can drag him You can drag him You can drag him You can drag him Run! Nossa, mano! Ai, que chachato! Ah, porra! Ó, já estamos ali para salvar, maravilha, o capítulo já está longo Desculpa mesmo pessoal, para esse capítulo um pouquinho mais longo, está saindo o demônio daqui, para esse capítulo um pouco mais longo, de novo eu vou fazer uns itens, já já vou ter que fazer de novo, mas provavelmente eu vou fazer fora, porque vai ficar super repetiu, caramba, tem um save aqui, eu já bati nele, mas não sei onde é, quero dar uma olhada nas magias, caramba, onde que eu passei um save, eu ouvi um save aqui, não vi? caramba, nossa, estou batendo umas coisas nada a ver direto, que raiva, eu lembro que eu não vi uma luz para lá, caramba, esse negócio não? é ali não, acho que foi essa planta aqui que eu vi, eu passei de level, não passei? vai ser de level de raridade? se eu morrer eu vou saber, porque eu vou voltar para lá as mongias estão tirando tudo,enden um alto morreu o filho dela Não! Você gosta disso? Ah! 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 Serena! Time to die! Think you can take me? Look what we got here! Go ahead, go out of here! Fuck that fucker! I can trust what you need! Onde você vai? Cara, eu tenho certeza que tem um... Só que eu perdi... A noção do lugar, eu tô perdidão, cara Eu não sei onde tá esse save, meu Deus E no fim das contas eu tô avançando, olha que legal Parecia que eu tava avançando não, né Eu tô avançando Ah, tem vários caminhos, em todo lugar tem caminho Ah, eu tô perdido, cara Que inferno Só acho que então não vou... Ah, mais caros Acabar tendo que dividir esse carro em dois Ah Ah Oh, alô Ah Nossa, eu vou acabar dividindo esse carro em dois meus Não tem que morrer Não sei que sem ver... Vamos ver se eu morrer agora ou vamos pro céu Mas eu não quero morrer Não sei se posso rapar Não sei se vou Ah 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 Pera dura Luta Ah 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 Eu vou ter que voltar para os necromãs, se viu? Eu vou ter que voltar para os necromãs. Eu estou vendo uma magia muito boa, umas magias muito boas, umas magias muito boas, umas magias muito boas. Fui passei no save e nem vi o save, muito bom, estou cada vez melhor, eu me dou orgulho. Só vocês estão descontentes comigo, eu também estou descontente comigo neste momento. Mas eu vou dividir o capítulo em dois, provavelmente o anterior vocês não viram, vou encerrando. Se vocês viram até aqui vocês vão saber que eu não consigo encerrar. Eu vou pegar os necromãs. Eu vou pegar os necromãs. Eu vou pegar os necromãs. Eu vou me escutar, eu vou pegar os necromãs. Ah, não vem aqui sim Ah, tá aqui Me diz por que eu tô vindo aqui Não sei Opa Opa Apeguei no Sígio de fogo Dano Sempre dano Eu queria uma magia de fogo Que ela desse bastante dano E ainda deixasse o cara queimando Acho que eu tenho que colocar Master Mas eu tenho que achar um tipo de magia Que dê isso Acho que eu já usava magias assim Que ela dava bastante dano E continua pegando fogo Acho que tem um save ali pra frente Graças a Deus Ali ó Naquela reta Ali eu tenho que dar a volta Aleluia Vou poder melhorar minhas magias pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo por favor dá aquele like Se curtir o vídeo não está inscrito no canal Se inscreva Apertar nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais Valeu E abraço E aí E aí Obrigado.